O desespero veio antes de você receber o certificado do Ministério? Não, veio antes, eu ia fechar antes. O que eu quero contar aqui, eu quero que as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, saibam desse período do desespero. Em que momento você percebeu assim, minha vida está perdida, você pensou até em se matar. Foi, foi. Porque eu tenho esse áudio guardado até hoje, meu irmão. O áudio que você me mandou... Você se incomoda, Vandu, se colocar esse áudio? Pode colocar, faz parte da minha história. Não, mas eu acho que não vale a pena. Tudo bem, tudo bem. A coisa muito particular dele, porque eu lembro como hoje, Vandu, você me mandou um áudio. A gente estava fazendo um evento em Cachoeiro, eu e o Fábio estávamos fazendo um evento em 12 municípios. E nesse dia estávamos numa escola pública e à noite eu ia fazer um show em Praça Pública lá em Cachoeiro. E antes, quando os meninos estavam montando o palco lá para fazer o show, eu recebi esse áudio seu. E os meninos me viram chorando. E aí meu filho veio, o Hugo, pai, o que está acontecendo e tal? Eu disse, cara, eu recebi um áudio de Ivanoel, escute aí. O Hugo, que também te ama pra caramba, chorou pra caramba também. O Fábio Verde mostrou pro Fábio. O Fábio também chorou. E na mesma hora eu mandei um áudio e o Fábio também mandou outro, porque a gente ficou muito preocupado com você. E você dizendo assim que... Era como se você estivesse se despedindo, cara. Então eu entrei em desespero porque eu não sabia onde é que você estava. Eu poderia... Se eu soubesse, eu deixaria até aquele show ali, aquelas pessoas que estavam ali pra assistir o show, e iria atrás de você. Porque você, como um irmão, um amigo e uma pessoa que eu gosto demais, e admiro demais, eu digo, cara, não. Esse pensamento não pode continuar na cabeça do Ivanoel. O Fábio me ajuda. Aí o Fábio entrou também, mandou um áudio super bonito pra você, que eu lembro. Foi. E assim, eu digo, cara, que coisa... Aí entramos em contato com o Geraldo, que é teu amigo também, pra caramba. O Geraldo é uma pessoa assim que ajudou muito naquele momento. Não, é meu irmão também lá. Porque foi a nossa fonte de notícias. Exatamente. Ninguém tinha notícias. É, o Geraldo era a única pessoa que a gente tinha notícias suas, era do Geraldo. E aí eu digo, cara, o que é que tá acontecendo? Aí depois você respondeu, você tinha saído do seu apartamento, e foi caminhando no sentido Guarapari, a pé, só pensando em se matar, cara, naquele momento ali. Eu tava atravessando a rua, eu saí de casa por volta. Era final de tarde, o sol tava se pondo ainda, tava dia ainda. Eu saí de casa, iam desistir de tudo e de todos. Eu fui saindo assim, eu não levei chave de casa, levei documento, levei nada, não. Fui só embora. Nem celular, você levou. Nem celular, você levou nada. Tinha tudo pra trás. O Geraldo que encontrou no outro dia, né? Aí eu fui, ia atravessando a rua assim, eu não olhava sinal, não. O jeito que eu passava, eu falei, foda-se, atropelar, tudo que acontecesse mesmo. Aí fui andando. Mas aí, chegou uma célula, eu comecei, eu sou muito de rezar, Pai Nosso e Maria. Eu não sei rezar muito. Mas Pai Nosso e Maria, eu sou de rezar bastante. Mas na hora do desespero, você lembrou de rezar? Rezei, rezei. E Deus é assim de tudo, tá? É tudo mesmo. Qualquer problema que você tiver, está no fundo do poço, de qualquer coisa. É doença que for, reza. Salva, te cura. Eu falo que eu fui curar de coronavírus, nem sei se eu peguei, mas eu não quero nem fazer teste pra saber, eu fui curar de coronavírus. O que que Deus falou pra você nesse momento? Mas aí eu saí, pro mundo afora, pensando em sumir pro lado de baixo aqui. Descendo pra baixo aí. O que aconteceu, mas não tá bom. E fui. E eu fui rezando, Pai Nosso e Maria, Pai Nosso e Maria, Pai Nosso e Maria, rezando sem parar. Quando chegou ali nos guardas. Chorando e tudo, cabeça quente e tal. Quando chegou nos guardas ali, me deu uma sede, mais sede, sede, sede. Que sede, cara? Aí eu olhei pros guardas ali no bairro do Jucu, ali, aí eu olhei assim, um bebedouro, eu falei, ah, vou beber água. Aí, chegaram na polícia e beber água, a gente fica com medo de polícia, né? A gente quer dizer, eu tenho medo de polícia, sem dizer nada. Mas aí eu fui. Fui chegando devagarzinho, de pertinho, porque é o vidro do escuro, eu não sabia se tinha polícia lá dentro ou não, porque é tudo escuro. Que é aquele vidro fumei lá, que eles põem lá. Aí eu fui chegando sem graça, assim, e tal. Mas eu dei sinal pro vidro, assim, sem saber se tinha lá dentro. Eu andava, eu tô com sede, tô com sede. Aí eu cheguei no bebedouro, eu bebi água, depois dei tchau pro cara, sem saber se tava me vendo ou não, e agradecendo, fui embora. Aí tô andando de novo, tô andando e voltando a andar. Lá pra região de Terra Vermelha, antes daquele viaduto, tem Terra Vermelha ali, de novo a sede bateu com força. Bateu com força ali, de novo, sede danada essa. Eu não sou de sentir tanta sede assim. Aí eu olhei, tinha uma igreja, crente, e um culto ali, acontecendo. E tinha uma rampa pra descer pra igreja, saindo assim, na calçada, quem entende pra agora é parir, do lado esquerdo. Aí eu desci aquela rampa, fui lá, tinha um bebedouro de novo, do mesmo estilo do bebedouro. É bebedouro antigo, tipo. Fui lá, bebi água lá, e quando eu tô bebendo água, o pastor pregando. Tinha uma mulher na porta, eu fiz isso, eu nem quis comentar a mulher. Ele deu umas perguntas, ah, vem entrar, pensando isso comigo, né. Aí, tô lá bebendo água, cara. Tô bebendo água, bebendo água, e o pastor falando toda a minha vida lá dentro. Na hora que eu tô lá bebendo água, o pastor falando as coisas que estavam acontecendo comigo. Tipo o que, assim? De você estar com problema financeiro, que você que passou raio, que você foi denunciado. Todas as palavras, todos os fatos que aconteceram comigo, estão acontecendo. Eu falei, não, é impossível. Aí eu falei, vou até fazer de conta de beber água, vou acabar da cena, vou continuar bebendo água. Aí ele falou, não, vou sentar, vou ouvir. Aí sentei na última cadeia, já pegou a porta. Você tava vestido como? Bermuda, chinelo de dedo. E geralmente igreja, evangélico, os caras usam dentro de calça social, camisa, assim, sentou de bermuda e chinelo. Sentei na porta ali, mas eu sentei bem na porta, tipo, qualquer coisa já saiu embora, né? Aí eu falei, vou ficar ouvindo primeiro o que esse pastor tá falando. Aí continuei. O homem pregou mais uma hora e tanta ali, e só falando coisas que tinham a ver comigo. Não fuja dos seus problemas, não sei o quê, você tem família, não sei o quê, você não pode. Voltando, não sei o quê, assim, tudo falando que Deus vai te abençoar, não sei o quê. Tô de louco. O homem falou o tempo todo. Quando terminou tudo, não pediu dinheiro, não pediu nada, falou nada, só pregou, só pregou. E o pessoal no silêncio da Natal, rapaz, que terminou ali, quando ele falou, boa noite, eu falei, deixa eu sair agora, não vem me abordar. Eu tô puto com esse pessoal, vai continuar andando. Tô andando, ele falou, gente, que estranho, eu senti sede, senti sede, agora chega ali o pastor pregando a minha vida. Não, tem alguma coisa a ver, eu não entrei nessa igreja à toa, não, não senti sede à toa, não. Mas continuando andando. Aí fui andando até no Doce Minas, cara. No Doce Minas já era alta, madrugada, deve ter sido alta, madrugada, né? Aí venho eu voltando, aí foi onde você falou que passou, e vi um cara na estrada, que eu tinha comentado com ele, depois eu comentei que eu tinha sumido, porque a minha vontade de se desaparecer, ele falou, não, eu passei, eu vi um cara na estrada mesmo, que mais ou menos nessa distância falou, e era eu. Deus marcou ele pra mim. Aí vim embora, aí vim embora, aí continuou rezando e tal, papapá. Aí cheguei em casa, aí já tava amanhecendo o dia, já tava claro o dia já. Então eu fiquei doze horas caminhando. Aí, gente, vou ter que voltar a minha vida e continuar a minha vida. Aí foi onde eu comecei ainda a fazer os termos que tinha que fazer, de formalizar tudo. Formalizei, mas quando eu terminei de formalizar, eu não tinha dinheiro mais. Aí foi onde eu desisti de ver, mas eu vou fechar aqui, não dá pra seguir. Dinheiro ninguém vai me emprestar, nem nada. Mas aí, pra não falar dinheiro, não vai me emprestar. Então, Deus, acima de tudo, resolveu um problema, tirou o mal que tá na minha cabeça. Me deu força. Pensamento ruim, aquela coisa assim, eu vou me matar. Isso. Naquele dia saiu, aquela igreja te ajudou, as nossas mensagens te ajudaram, o Geraldo te ajudou, as pessoas mais amigas que você mais confiava. Eu quero voltar nesse pedaço de amigos aí, mas só voltar agora de igreja. O que que Deus é, cara? Como Deus é perfeito. Procura aquela igreja lá hoje. Talvez aquela igreja nem existisse. Não existiu aquela igreja, porque eu fui lá depois várias vezes e não achei. Aí eu falei assim, eu tô indo lá de dia, eu tô indo lá de dia. Eu vou lá de noite. Eu já fui lá várias vezes na noite e nunca achei que é a igreja mais. Nunca mais achei a igreja. Não existe a igreja. Não existe bebedouro, não existe rampa do jeito que era que eu vi. Não tem o portal do jeito que é. Não tem. Aqueles dias, parece que foi Deus que fincou aqui a igreja no dia ali. Ou, sei lá, me fez a cabeça. Botou na tua frente, cara. Ele botou na tua frente aqui. Olha, meu filho, entra aqui. Entra aqui. Apesar de ouvir as palavras. Eu ouvi. Agora, como é que isso surgiu? Pra mim foi um milagre. Que não consigo até hoje achar aquela igreja. Já fui lá várias vezes. Se você achasse aquela igreja, o que você ia fazer? Cara, eu acho que uma das coisas que eu ia entrar é agradecer ao pastor. Agradecer a Deus todo mundo. Eu falei por ele ali. Não sei. Fazer o que tiver que fazer por bem, por alguém ali. Porque é inexplicável. Acho que ele salvou sua vida naquele dia, né? Foi. Foi. Aquela igreja ali salvou a minha igreja. Eu não sei nem que igreja que é. Não sei de denominação nenhuma. Não me lembro de nome de igreja. Eu só sei que tinha uma pregação lá dentro, cara. E era igreja grande. Se fosse um... Uma portinha. Nada bate. Nada bate. Venizá-la-deus. Venizá-la-deus.